Todo mundo sabe que você repetiu a série e agora chegou o momento de refazer a bendita. E aí, como refazer diferente? Aqui nesse canal nós temos um vídeo sobre reprovação que eu postei lá no finzinho do ano passado. Não sei qual é o ano que você tá assistindo esse vídeo, enfim, né? Mas eu postei no final de 2018. Tá aqui, ó, vou linkar, tá? E lá eu falo do que é a reprovação, o que eu considero a parte positiva e a parte negativa de uma reprovação. Eu recomendo que se você não viu esse vídeo, você vá lá, assiste esse vídeo, depois você volta pra cá, beleza? Daí, eu vi aquele vídeo, aí eu fiquei pensando, pô, já dei um toque no aluno, né? Deu uma consolada, mandei um recado pros pais, sabe? Eu já fiz aquele básico, mas e aí? E quando esse aluno tiver que repetir mesmo a série, o que eu posso adicionar de novo pra esse povo? Como é que aquele aluno pode fazer uma boa repetência? É, porque se repetiu, pelo menos que faça uma boa repetência. Pensando nisso, eu resolvi gravar um novo vídeo pra você com dicas para você repetir essa série da melhor maneira possível. E aí um alerta pro senhor, repetir uma série não é repetir só a matéria que você ficou reaprovado não, tá, cara pálida? É repetir todas as outras matérias, inclusive aquelas que você passou. Então, mais importante ainda é ter presença em todo o conteúdo, de todas as disciplinas, porque só falta você chegar lá no final do ano, passar na que você ficou reprovado e reprovar na que você passou. Dica número 1, mude sua mentalidade. De nada vai adiantar você refazer essa série com a mesma mentalidade. Ignorando as aulas, ignorando os professores, se achando burro. Ah, eu já fiquei reprovado mesmo, então eu não vou passar. Vai ser muito difícil eu conseguir passar nessa série. Não vai adiantar de nada. Se você repetiu a série porque aconteceram circunstâncias na sua vida que você não controlou, exemplo, falecimento de alguém na família, doença sua ou de alguém da família, mudança de endereço, separação dos pais. Se aconteceu alguma coisa nesse sentido que foi alheio à sua vontade e isso comprometeu o seu desempenho escolar, não adianta você ficar achando que você é burro, acreditando nessas crenças limitantes, porque isso só vai atrapalhar você nessa fase de repetência. Da mesma maneira, se você reprovou porque você não prestou atenção, não fez os exercícios, faltou provas porque você quis, porque você conversou em excesso, atrapalhou a... Sei lá, se você faltou por alguma dessas razões, também não adianta você ficar batendo no peito orgulhoso, dizendo, ah, eu sou bagunceiro mesmo, não vou passar. Muda essa mentalidade, amigo. Dica número 2, gere congruência. Aliás, temos um canal no vídeo sobre isso. Clica aqui, que lá tá tudo explicado o que é congruência, tá bom? O que que é estar congruente? É você estar alinhado entre o que você pensa, o que você sente e o que você fala e age. E a congruência só pode vir pela pessoa. A congruência é algo interno. Você pode até inspirar para gerar a congruência na pessoa. Ocorre demais entre jovens e adultos, crianças e adultos. Então, o aluno tirou uma nota ruim numa prova. Aí o pai e a mãe falam assim, você vai ficar sem videogame e sem isso, e agora você vai estudar 5 horas por dia, e você vai ter copa da tabuada e copa da não sei o que. Eu não tô dizendo que penalizações não são importantes, tá? Quem tá assistindo aí meu vídeo, não tô dizendo isso. Mas no momento em que você estabelece uma agenda, um cronograma, e que isso não tem uma participação efetiva do aluno, você não tá gerando congruência nele. Ele não sente nenhum ímpeto biológico, neurológico de cumprir aquilo, porque não foi uma condição que ele estabeleceu. Mas é possível conseguir o comprometimento deles no momento em que eles se envolvem com o objeto pelo qual você está discutindo. Então, ficou reprovado na série anterior, senta pra conversar. O que você precisa fazer diferente pra obter novos resultados, melhores resultados? E aí escute o que ele vai falar. Tá lá tudo no vídeo, tipo, assiste, que você vai ter melhores mecanismos, eu não vou me alongar muito nesse tópico, nesse vídeo. Agora, você não precisa esperar os seus pais pra isso. Você sozinho, jovem que tá me assistindo, pode buscar a sua própria congruência. E eu te pergunto, o que você pode fazer de diferente em relação ao ano passado? O que você pode fazer pra melhorar os resultados que você teve em comparação ao do ano passado? E aí a sua resposta tem que ser muito específica. Porque lembra? Tudo é resultado, pra bem ou pra mal. Se ano passado você não estudou pra prova nenhuma, será que você estudar na véspera da prova você consegue melhorar o seu resultado? Se ano passado você estudava na véspera da prova e ficou reprovado, estudar uma semana antes da prova tem resultado? Se ano passado você não entregou nenhum trabalho valendo ponto pros seus professores, esse ano entregar todos os trabalhos valendo ponto vai dar resultado? O que você pode fazer de específico, de diferente, e que vai impactar positivamente nos seus resultados esse ano? Ano passado você dormia tarde pra caramba, e acordava mais cedo ainda e você dormia na sala de aula. Esse ano você vai dormir que horas? Ano passado você comia super mal e aí sentia sono depois do almoço, e com isso você chegava atrasado, perdia o horário ou dormia durante as aulas. Esse ano, como é que vai ser a sua alimentação? Em resumo, o que você pode fazer de diferente que vai resultar positivamente em ações em comparação com o ano anterior. E mais, as soluções dadas por você devem ser detalhadas, mas acima de tudo, execuíveis. Se você não estudava nenhum dia da semana, nenhum horário, nem na espera da prova no passado, não vai dizer pra mim que você vai estudar 7 por 7. Os 7 dias da semana, durante todos os turnos em que você não está no colégio. Você não vai fazer isso, porque isso não está no seu modelo de hábito. Você não tem isso como algo corriqueiro na sua vida. É possível? É. Mas é mais difícil acontecer. Então, é muito mais fácil você estabelecer uma rotina menor de estudo, mas que você saiba que essa rotina de estudo vai ser execuível, executável pra você. Uma outra coisa muito bacana é que você debata com a sua família essa sua nova rotina ou esse conjunto de novos hábitos. Ao fazer isso, você vai debater a sua congruência com a sua família. E aí vai gerar, além da sua congruência, a congruência familiar. Então, se você disse que a partir de hoje eu vou estudar uma hora por dia só, mas eu vou estudar todo santo dia, uma hora por dia. Você decidiu isso, não foi a sua família. Aí você foi conversar com a sua família. Aí você vai, mãe, pai, olha, resolvi que eu vou estudar uma hora por dia, todo santo dia. Inclusive, sábados e domingos, tá? Beleza. Que horas que você vai fazer isso? Ah, eu vou fazer isso no horário uma hora antes do almoço. Beleza. De 11 a meio-dia. Legal. Então, seu pai e sua mãe já saberão que de 11 a meio-dia eles vão evitar chamar você, que você vai estar dentro do seu quarto ou na cozinha, no local em que você escolheu estudar. E que naquela hora eles precisam contribuir pra você ter uma qualidade de estudo. Isso é congruência familiar. Você pode perguntar pros seus pais o que eles podem fazer pra te ajudar. Mas as decisões têm que partir de você, porque o interesse é seu, responsável. Caso o seu filho não inicie essa conversa com você, você pode fazer essa conversa com seu filho. Contudo, esteja atento pra gerar congruência nele. Faça perguntas de forma que ele gere respostas execuíveis pra ele. E você, jovem que tá me assistindo, jamais, em hipótese alguma, desobedeça aos seus pais. Dica 3. Organize-se para executar o que ficou combinado na congruência. Estabeleça horário. Arrume o seu material. Limpe a sua mesa de trabalho. Separe livros e cadernos. Organize o seu entorno. Feche a porta do seu quarto. Desliga computador. Desliga celular. Desativa as notificações das redes sociais. Desliga televisão. Desliga rádio. Se isole, se você precisa se isolar pra estudar. Programe alarmes. Utilize aplicativos que facilitem o seu estudo. Monte uma agenda. Enfim, faça tudo o necessário para você conseguir manter aquilo que você acordou com você mesmo e com a sua família no momento em que você gerou a sua congruência relacionada aos seus estudos. Dica 4. Apague todos os seus livros. Não adianta nada você levar o seu livro preenchido. O professor vai passar um exercício e aí você já tá lá com a resposta. O que você tá ganhando com isso? Absolutamente nada. Então apaga os seus livros. Vai dar trabalho? Vai, vai dar trabalho. Tira o seu período agora de férias, pega todo o seu material didático, apaga tudo. Se você escreveu de caneta, passa corretivo. Se você não quiser gastar com corretivo, você pode colar umas fitinhas brancas em cima, né? Elas são vendáveis. Ou então, se você preferir, folha branca. Tipo, aqui ó, essa daqui que eu tô segurando. Recorta e cole em cima dos espaços das respostas. Você precisa exercitar pra você aprender o conteúdo. Se você mantiver as respostas lá, além de você não assimilar o conteúdo, você vai se desencorajar a realizar os exercícios. E você pode até mentir pros seus responsáveis e pros seus professores, dizendo que você apagou o livro e que você já resolveu. Mas você não pode mentir pra você mesmo. Você vai realmente jogar fora a oportunidade de refazer e aprender aquela matéria pra nunca mais precisar repetir? Chamei na consciência. Muito bom. Dica 5. Use as avaliações do ano anterior. Pega todas as suas avaliações do ano anterior. Inclusive a matéria que você ficou reprovado. Estuda por elas. Jogou fora as provas, não sabe onde enfiou. Pede pros seus colegas que estão na série seguinte. Então, beleza. Você tá repetindo o oitavo ano, né? Seus colegas foram pro nono. Sempre tem alguém que guarda as provas do ano anterior. Pede as provas pra essa pessoa. Guarda num arquivo pra você. Pede provas pras outras turmas. Então, exemplo. Você tá repetindo o oitavo ano, né? Aí tem o oitavo ano 1, o oitavo ano 2, o oitavo ano 3. Pede pros outros oitavos anos antigos as provas também. Porque aí você vai ter a prova do seu professor do ano passado, mas você vai ter a prova de outros professores das outras turmas dos anos anteriores. Então, você vai ter modelos de provas distintos. Vai pra internet. Baixa provas da sua série. Resolve o máximo de exercícios. Certifique-se de que você tenha o máximo de questões sobre aquela matéria da sua série pra você realizar uma melhor avaliação. E fique tranquilo. Se você tá pensando em fazer isso exclusivamente, porque vai ter a prova já do professor, e aí você vai se antecipar, e aí você vai saber... Tira o teu... Pode amarrar o teu burro na sombra, querido. Porque o professor muda a prova de um ano pro outro, tá? Mas, você vai ter um modelo de prova pra estudar. E isso é fundamental. E a última dica. Use a internet. Assista vídeo-aulas. Entre em blogs, em sites, em páginas no Facebook sobre a disciplina que você ficou reprovado e as outras disciplinas. Baixe a prova antiga. Baixe a vestibular antigo. No seu celular, instala aplicativos relacionados à matéria que você tá estudando. Existem aplicativos de quiz, de história, geografia, biologia. Baixe isso aí. Vê filmes relacionados à matéria. Utilize, use e abuse a internet pra dar repertório e conteúdo pra você ficar craque nas suas matérias. E nunca se esqueça. Repetir o ano não é refazer a matéria que você ficou reprovado somente. A menos que você esteja de dependência, que é uma modalidade que existe, mas não é todo colégio que trabalha. No geral, quando não é dependência, você está refazendo o ano inteiro de novo. Então, fique atento. E as dicas que eu dei valem também pras famosas dependências. Conta aqui embaixo. O que você vai fazer de diferente desse ano pra mim? Curta esse canal, compartilha esse vídeo, se inscreve e manda aí pros seus amigos todos repetentes pra fazer um ano diferente, um ano com resultados positivos. Um beijo, tchau!